Os caras que vêm aí, eles falam de uma dupla do interior de São Paulo. Eles ficam gravando um bichinho que é uma gracinha. Eu vou chamar o sensacional Mirabel Viola e Santiago. Calhaço. Oi, estou bem. Ô, Mosquito, quem tocava essa música aí? É o Renato Borghetti. E é um abraço para o Renato Borghetti. Há muito tempo que ele não veio no nosso programa. Um abraço para o Renato Borghetti. E esse rapaz aí é quem? É o Onça. Como é que é o nome? Como é que é o nome? Meu filho, meu nome, pelo amor de Deus. Como é que é o seu nome, bem? Mirabel Viola. Mirabel Viola? Cadê o Santiago? É Santiago. E o Santiago está ali também. Opa, sou eu mesmo. É Mirabel Viola. O que nós vamos cantar, Mirabel? Ainda vamos cantar Periquita da Comadre. Tá falando? Eu tô falando. É lá, Periquita da Comadre. Mirabel Viola e Santiago. Minha Comadre ganhou uma Periquita. Levou pra casa, prendeu ela na gaiola. Passa o dia alisando a Periquita. Acha ela tão bonita, já não quer nem trabalhar. Passa o dia alisando a Periquita. Acha ela tão bonita, já não quer nem trabalhar. Solta a Periquita, comadre. Minha Comadre, não solta a Periquita. Solta a Periquita. Solta a Periquita, comadre. Minha Comadre, não solta a Periquita. Se eu tenho raiva da Comadre nesta hora, solta a Periquita. Deixa ela ir embora. Se eu tenho raiva da Comadre nesta hora, solta a Periquita. Deixa ela ir embora. O meu compadre é desenfomem valente. Além do mais, ele é muito perigoso. Minha Comadre é dessas mulheres merrentas. Não tem tanto que aguenta quando começa a xingar. Minha Comadre é dessas mulheres merrentas. Não tem tanto que aguenta quando começa a xingar. Solta a Periquita, comadre. Minha Comadre, não solta a Periquita. Solta a Periquita, comadre. Minha Comadre, não solta a Periquita. Eu tenho raiva da Comadre nesta hora, solta a Periquita. Deixa ela ir embora. Eu tenho raiva da Comadre nesta hora, solta a Periquita. Se eu tenho raiva da Comadre nesta hora, solta a Periquita. Eu tenho raiva da Comadre nesta hora, solta a Periquita. Que ela ir embora. Obrigado, Michel, Mirabel Viola e Santiago. Obrigado, parabéns pela música. Muito bem gravada, muito bem gravada.